Então Deus vai cuidar de vocês, mas lutem, o desemprego está levando os jovens a droga, ao tráfico e a prostituição Em São Paulo tem as Mauricinhas e os Mauricinhos, que a Veja deu uma matéria muito bem feita De moças e moços, moças bonita, que se vestem como se fosse uma executiva São mulheres de aluguel, tem homens bonitos que se apresentam de terno e gravata Homens de aluguel, o senhor, porque o que eles ganham numa noite, nós não ganhamos por mês E como que você tem que escapar disso? Sabendo viver a vida que você vive Se você for pobre, agradeça a Deus, está escrito aqui Foi moço e agora sou velho Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência me negar o pão Então vocês se cuidem nesta parte, não se vendam Não percam esse brilho que vocês têm, não percam essa beleza Quando vocês vão falar com o moço, não pise no moço, não humilhe o moço Tem moço que é relaxado, a camisa está lá para cima Aleluia A gravata está babada de sopa E ele esquece de comprar uma balinha, tem mau ato Quando ele fala, a irmã quase desmaia Tenha paciência com ele, porque às vezes não tem Um tostão no bolso Quando eu comecei a namorar a minha esposa Eu era banguel E eu comecei a namorar ela A minha sogra falou, você vai casar, não vai, vai Sem dentro você não vai casar não Foi lá, ficou na fila do dedinho, ficou pra mim E hoje eu posso dar risada à vontade Porque a minha sogra era uma santa Então vocês se cuidem Se arrumem direitinho, não tenha vergonha de ter um vestido E eu ouvi um irmão testemunhar que ele foi fazer teste numa multinacional E cada dia que ele ia lá Até que a mulher desconfiou dele Ele falava, mamãe, mamãe, eu só tenho esse terno Passa ele direitinho pra mim E ela passava tudo Até que um dia a moça do RH ligou lá Seu filho precisa de emprego mesmo Precisa, mas precisa mesmo Ele é o que dá comida aqui em casa Por que o senhor está perguntando? Porque cada dia ele vem com um terno novo Deus trocava a cor do terno Acredita nessas coisas E eu precisava do meu registro de jornalista E eu fui congregar no Parque da Lapa Deus tomou um irmão de Diadema Transilvânia E falou assim, dentro de 23 dias Eu concedo o desejo do teu coração 23 dias pra encurtar O senhor me deu o registro na minha mão Era provisório O senhor falou assim E eu não faço nada provisório Tudo que eu faço é definitivo Vou mudar a lei para te abençoar E vai favorecer milhares Quem era jornalista provisionado Sarney assinou uma lei Que passou a ser definitivo Levei minha carteirinha pra carimbar E tô aqui dando glória a Deus E atrás de mim milhares de pessoas foram Por isso, se esforcem Se um dia o céu tiver que olhar Para uma multidão que honra ele O céu já está olhando pra vocês Aqui nesta tarde Hoje aqui Deus seja louvado Amém Qual foi o hino que eu... Vamos lá Amém Amém O amém que vocês dão Arrepiam nós aqui em cima É uma coisa muito bonita Não é irmão Deus que abençoe Pela atenção que vocês estão dando Pra essa reunião Eu vou levar uma boa imagem De vocês aqui Amém Que queira Deus Que quando eu estiver velhinho Se Deus me fizer viver Eu posso encontrar com alguns de vocês Ainda na reunião do Brás E vocês lá como do ministério Dizendo Eu já tenho uma família E até no ministério eu já estou Amém A nossa vida é curta Nós não sabemos quanto tempo Nós iremos viver A vida passa depressa Os sonhos também acabam Tudo acaba O desejo Vai embora As rugas chegam O tempo passa ruim Tem gente que nasce pra sofrer E sofre até morrer O mundo está perdido O caráter já desapareceu Agora é Salve-se quem puder Você não tem amigo Você só tem amigo Quando você pode dar algo pra ele Quando ele vê que você não dá nada Ele te descarta Ele te descarta e vai atrás do outro A correria aí no mundo é muito grande Você vai buscar um emprego Entre você e uma moça de cabelo Comprido Com um véu dentro da bolsa Um inário Uma bibrinha Vestido lá embaixo Rosto limpo Entre você e uma moça de minissaia Mostrando as partes do corpo Debruçando sobre o entrevistador E se oferecendo Ela ganha o teu lugar Entre aspas falando Diante de um moço simples Pode ser analfabeto Pode ter universidade Pode ter pós-graduação Mas diante de um moço Que não negocia a alma dele E de um que negocia a alma Você não pisa em cadáver Tem gente que não sobe na vida Sem pisar em cadáver Entre você e ele Ele tem vantagem no mundo E parece que você fica atrás Diante de pessoas Que você vê subindo as escadas Correndo Progresso, progresso, progresso E ele não carrega A Deus que você carrega Ele não vê o que você vê Ele não sente o que você sente E você aqui na igreja Dizendo Deus é meu Deus Ele tudo pode O Senhor é meu pastor Nada me faltará Falta comida Falta emprego Falta casamento Falta moço Falta moça Falta tudo Falta tudo Entre a felicidade tua E a felicidade do mundo O mundo fica com a felicidade dele E o diabo quer que você seja transportado pra lá Mas todos esses sonhos da carreira Da correria Da violência Dos cadáveres Ele acaba Quando a vaidade acaba Quando a velhice cai Quando ninguém mais olha pra você Quando alguém fala Encosta ele em qualquer lugar Porque a vida do mundo acaba ali A vida da graça Nunca mais acaba Por isso que hoje Deus me mandou pregar Se preparem Para a velhice E para a morte Construa dentro da igreja Não um castelo de reia Construa uma vida De felicidade Uma vida de crença De confiança E eu sou pobre E necessitado Mas eu sei que Deus Cuida de mim E eu não posso ir lá em cima Mas eu sei que o Senhor Está lá em cima E vem aqui me socorrer Eu não posso abraçar Os sonhos da minha vida Mas o Senhor pode me dar algo Que me faça feliz Sem os meus sonhos O Senhor te diz aqui hoje Por esta palavra Fica firme Nesta graça Deus vai construir Uma vida digna Para você Você vai brilhar Ainda nesta terra Porque Deus Passará na tua casa E cuidará de você Esses dias Deus me deu de pregar E descendo aí O Senhor me falou Lembra disso Na pregação Que eu vou te dar Aleluia O Senhor é o único Que conhece o teu passado Está no teu presente E sabe o teu futuro Ele junta tudo hoje aqui E diz Eu não te deixarei E nem te desampararei O Senhor te livrará Do mau caratismo Te livrará Da desonestidade Uma capa Cai nessa igreja Que hoje Quando vier a corrupção Vai bater nessa capa Quando vier a prostituição Vai bater nessa capa Aleluia Quando vier o mau caratismo Vai bater nessa capa Quando vier a praga Vai bater nessa capa Quando vier a feitiçaria Vai bater nessa capa Quando vier a calúnia Vai bater nessa capa Eu estou pregando Para a delícia E para a morte Eu estou pregando Para hoje E para amanhã Para daqui 10 20, 30, 40 anos Vista essa capa Nessa tarde Deus te guardará Na tua mocidade Deus te guardará Na tua mocidade A mão de Deus Te acompanhará Teu caráter Não vai variar O diabo Não te pegará Construirei em você Uma fortaleza Consagrante Um homem de peso Um homem de cabeça No lugar Um homem que aceita A pobreza Como o dom de Deus E aceita a riqueza Como o dom de Deus Um homem que sabe Circular em qualquer ambiente Um homem capaz de entrar E sair do inferno E não se manchar por ele Porque esta capa Não te deixará manchar Quando você entrar no inferno É para tirar Alguém de lá Receba o dom Aqui hoje Nessa tarde De tirar O teu companheiro Do inferno A tua companheira Do inferno Receba Esse dom Nessa tarde Homens Que Deus vai precisar Alguns pregadores Desavisados Pregaram aqui em cima Em nome do Senhor Jesus Que Deus não precisa de nós É uma mentira brutal Deus não precisa Do homem arrogante Do homem que toma A glória de Deus Do homem que ainda Ontem tivemos A ensinamento Eu faço Eu, 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 eu Esses Deus não querem Mas homens Que estão aqui Como vocês Sendo preparado Para estar aqui em cima Sendo preparado Para fazer um batismo Sendo preparado Para lavar um de puto Sendo preparado Para levar comida Na casa do pobre Sendo preparado Para gerar Com essas irmãzinhas Os filhos De amanhã na graça Que encherão o coração Dos cooperadores De jovem De ver que a igreja Não parou E nem vai parar O Senhor te diz aqui Toda a tua trajetória Terá os meus sinais Vocês terão sinais de Deus Na vossa trajetória Empregado Desempregado Culto Analfabeto Receba esta palavra A mocidade deve se preparar Para a velhice Para a morte O que que vocês Vieram fazer aqui hoje Vocês estão aqui Se preparando Para a velhice E eu prego A garantia Porque vocês Não pensam Que esta palavra Só É a palavra Que vai mudar Alguma coisa Não Esta palavra É o cumprimento De outras palavras Quantos filhos De crente Tem aqui Que ao longo Dos anos atrás A tua mãe orou O teu avô orou Que um dia Numa oração E numa profecia Ou numa palavra Alguém sentado ali Perguntou Senhor Tu vai cuidar Da minha geração O Senhor falava Vou cuidar Tu vai abençoar A minha casa Vou abençoar A minha família A tua família É a minha 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 família